Quando Deus Apenas com um toque Ele abre o grande mar Com a funda e uma pedra Fez gigante ao chão tombar Morto de quatro dias Ele fez ressuscitar Isso é o que Deus faz Pra o seu povo abençoar Meu Deus é Deus Igual a Ele não há Fez cego ter visão E paralítico andar Meu Deus é Deus Tudo Ele pode fazer Abate o exaltado E o pequeno faz crescer Sansão com uma queixada Vez mil homens ao chão tombar Era o poder de Deus Que estava com ele lá Três jovens na fornalha de fogo O rei mandou jogar Nada lhes aconteceu O quarto o homem está rolando Meu Deus é Deus Igual a Ele não há Fez cego ter visão E paralítico andar Meu Deus é Deus Tudo Ele pode fazer Abate o exaltado E o pequeno faz crescer Nosso Deus é soberano É o dono do milagre Ele tem em suas mãos O poder e a autoridade Hoje Ele está aqui Pra vitória te entregar Creia meus irmãos Basta só glorificar Meu Deus é Deus Meu Deus é Deus Igual a Ele não há Fez cego ter visão E paralítico andar Meu Deus é Deus Tudo Ele pode fazer Abate o exaltado E o pequeno faz crescer Meu Deus é Deus Igual a Ele não há Fez cego ter visão E paralítico andar Meu Deus é Deus Igual a Ele não há Ele quem domina O seu inferno A terra e o mar O seu inferno A terra e o mar O seu inferno Tchau Legenda Adriana Zanotto